Já está disponível na internet o aplicativo para preenchimento do rascunho da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. Com o aplicativo para preenchimento do rascunho, é possível iniciar o registro das informações da Declaração do Imposto de Renda 2016. A ideia é poupar tempo do contribuinte e ajudar na organização de dados. E desta vez, o rascunho traz algumas novidades, como explica o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal. Foi inserida no aplicativo do rascunho da declaração a importação da declaração do Imposto de Renda do ano anterior. Então o contribuinte, ao iniciar o rascunho, pode iniciar pela importação da declaração do Imposto de Renda de 2015. E a partir daí, passar a informar os pagamentos, as despesas, os rendimentos, a alienação de bens e direitos e etc. Outras novidades disponíveis no rascunho deste ano são o campo para informações sobre doações e inclusão do CPF do responsável pelo pagamento. Segundo a Receita Federal, as informações salvas no documento não constituem uma declaração do Imposto de Renda. O rascunho é uma facilidade para o contribuinte. A Receita Federal não tem acesso, não tem interesse no arquivo do rascunho do contribuinte. Ele não constitui uma declaração prestada pelo contribuinte e é apenas uma facilidade para quando o contribuinte for preencher a sua declaração, importar o rascunho e prosseguir a declaração, o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. O aplicativo para baixar o rascunho da declaração do Imposto de Renda fica disponível até o dia 28 de fevereiro de 2016 e pode ser acessado diretamente na página da Receita Federal em receita.fazenda.gov.br ou por dispositivos móveis como tablets e celulares.